Mais dois corpos foram encontrados nos escombros do prédio que desabou na Flórida. Com isso, o número de mortes até agora subiu para 11. As equipes ainda continuam buscando por corpos, mas a cada hora que passa, mais essa missão se torna difícil. As equipes de resgate parecem abatidas e exaustas depois de horas de trabalho em um calor sufocante, mas seguem procurando vítimas nos escombros do prédio que desabou em Surfside, na Flórida. Cerca de 150 pessoas ainda estão desaparecidas. Haverá uma profunda e completa investigação do que levou a este evento trágico. Vamos fundo no que aconteceu aqui. Agora, nossa prioridade é buscar, resgatar e encontrar as pessoas. Apoiados por reforços de todo o estado da Flórida, os 300 bombeiros do condado de Miami-Dade foram mobilizados assim que os 55 apartamentos no complexo Champlain Towers desabaram na manhã de quinta-feira. Familiares das vítimas criticam a lentidão dos trabalhos, mas as operações são difíceis no emaranhado de ferro e concreto. Os socorristas contam com a ajuda de cães farejadores, apoiados por tecnologia de imagem e som para localizar bolsões de ar. Mas a esperança de encontrar vítimas vivas diminui a cada dia.